Bem-vindos ao programa Vamos ao que Interessa, o programa que traz para você especialistas das diferentes áreas do conhecimento para discutir, para conversar com a gente sobre tópicos da atualidade. Parecia uma estação, algumas eram bonitas, frontalmente, tijolo à vista, o trem chegando, quando as pessoas desembarcavam, havia uma inscrição em ferro, escrito Arbeit macht frei, é isso, em alemão, Arbeit macht frei, o trabalho liberta, não libertava, era a morte. Estamos falando dos campos de concentração, estamos falando do Holocausto. E para conversar conosco hoje sobre o Holocausto, trouxemos aqui o professor Reinero Antônio Lérias. Ele que possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 9 de julho. Ele é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, professor adjunto da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, e professor de pós-graduação e mestrado em Ciência Jurídica. Possui professor de esculpe da Escola de Magistratura do Paraná, núcleo de Jacarezinho, e também professor de Antropologia e História do Direito das Faculdades Integradas de Ourinhos. Lidera grupos de pesquisas certificados pelo CNPq. Tem experiência vasta na área de História, e devo dizer aqui agora, com toque pessoal, queridíssimo de todos os alunos por onde passa. Já tem placas com seu nome em várias estabelecimentos, instituições de ensino, por onde passou. Professor Reinero, apesar de parecer uma estação, apesar de estar escrito que o trabalho libertava, não era isso que acontecia. Lá acontecia o que denominou-se Holocausto. Vamos conversar um pouco hoje sobre esse Holocausto. Queria que o senhor começasse nos dizendo de onde surge, o que é o Holocausto. A palavra em si, ela é utilizada de uma forma errônea, porque a prática, ela iniciou-se no Egito antigo, quando, na prática do parricídio, o filho que matava o pai era condenado a morrer queimado. Aí vai para o grilo, Holocausto, o que quer dizer aquele que morre queimado. Como os todos sabem, a invasão Ixá, um povo semita que antecedeu os hebreus, permitiu a entrada no Egito deste povo mais conhecido aí como judeus. Eles permaneceram por vários séculos no Egito, mas chega um determinado momento em que eles vão ser expulsos em direção a Canaã. Mas o período de permanência no Egito fez com que eles fossem influenciados pela prática do Holocausto, de queimar vivo. E indo para a Canaã, eles praticavam o Holocausto, mas não em relação ao parricídio, mas sim em relação ao incesto, quer do pai em relação à filha, quer a mãe em relação ao filho. Então, segundo Michel Foucault em As Palavras e As Coisas, nós geralmente utilizamos determinados termos sem saber o seu verdadeiro sentido. Aliás, o Friedrich Hegel, ele tem uma passagem que eu considero brilhante, na qual ele diz assim, a palavra leão, ela mata o animal. Porque do ponto de vista da representação simbólica, do semaion, do semaenon, do semaenomenon, do ícone, do significado, a palavra acaba matando o verdadeiro sentido do que é. Nós acabamos, no transcorrer da história humana, tornando o Holocausto como sinônimo da palavra genocídio. Então, quando a gente se dirige à Alemanha, a gente fala que o Holocausto foi o genocídio. Mas, se nós pegarmos do ponto de vista etimológico, a palavra holocaustico, o genocídio, tem pouca ligação. Na verdade, eu posso dizer que existe, inclusive, uma relação dicotômica. Mas vejamos a questão do genocídio. Um dos povos considerados mais adiantados, base da nossa cultura ocidental, os gregos, eles praticaram o genocídio. Então, por exemplo, na Guerra do Peloponeso, a ilha de Mitilene, que tinha aproximadamente 105 mil, habitantes, foi acusada pelos atenienses, considerado a elite da elite da cultura grega, de apoiar Esparta. Mas sem nenhuma base documental, nada. Então, o que se resolveu? Destruir Mitilene. Mataram todos os adultos, escravizaram as crianças e as mulheres. Bom, o porquê de utilizarmos essa questão da terminologia? Por exemplo, a palavra holocausto, ela permitiu a vários historiadores, sobretudo um deles, citado pelo Slavo Gizek, em A Violência, de ele negar a existência do holocausto em relação aos gregos. Ora, se pensarmos do ponto de vista, do sentido etimológico, na verdade, a existência do holocausto, ele se deu muito mais na Idade Média. Período em que mais se queimaram pessoas humanas, acusadas de heresia, acusadas de bruxarias e consortes. Mas há que ter claro também que essa prática, ela não se deu só entre os católicos. O calvinismo, por exemplo, fez, o João Calvino, ele fez uso, em grande escala disso. Um exemplo claro foi do médico espanhol, Miguel de Servais, que está ligado à pesquisa, ele foi um grande pesquisador com relação à circulação sanguínea. Ele é autor, e há trabalhos que confirmo, do primeiro estudo em relação à oxigenação do sangue no pulmão. E ele desafia João Calvino com relação ao que defendia Calvino no tocante à predestinação. O homem nasce, predestinar a ser bom e a ser mal. E ele ousou, num dos textos dele, criticá-lo. E o que acabou acontecendo? Passando por Genebra, ele foi reconhecido e ele foi morto, queimado, preso, acorrentado a um poste. Mas isso não se deu apenas na Suíça, isso vai se dar também na Inglaterra. Thomas Moros, por exemplo, católico, autor da Utopia, ele era um praticante do Holocausto. Ele mandou muitas pessoas a cuidar de heresias para a fogueira também. Oliver Cromwell, protestante, ele fará o mesmo. Muitas pessoas são queimadas vivas porquanto eram acusadas de bruxarias e também de heresias. Mas o maior exemplo, o maior ícone da prática do Holocausto vai se dar com o Jordano Bruno, no século XVI, considerado uma das maiores cabeças em vários campos da física, da filosofia, etc. e ele vai ser queimado vivo mesmo sendo um dominicano acusado de apostasia, acusado de heresia, etc. Pela própria igreja católica. Pela própria igreja católica. Renato, só paralisando um pouco, ainda há um tempo nessa brilhante evolução histórica da palavra Holocausto, mas você vê algum detalhe, alguma característica, algum diferencial específico com relação ao que acontecia nos campos de concentração, especificamente contra o judeu, porque lá não era só judeu, eram judeus, ciganos, eslavos, homossexuais, se não estou enganado, está certo? Sim, também, também. Você vê alguma especificidade do uso do Holocausto como forma de matar ou como forma de punir em relação à sua origem e o que acontecia nos campos de concentração? Tem alguma especificidade, alguma particularidade que se possa dizer ou não? Existe, sim. por exemplo, se nós pegarmos a sua prática na Idade Média, ela vai beirar a insanidade, porque o indivíduo condenado pela Inquisição, ele perdia todos os seus bens, etc., ele era preso, etc., mas só que não contente com isso, eu quero trazer o pior tipo de sofrimento para o indivíduo, que é queimá-lo vivo. Isso não vai ocorrer, por exemplo, nos lagas, alemães. Alemães. Isso não vai acontecer, por exemplo, nos gulags soviéticos, porque não há uma grande diferença entre o genocídio praticado nos lagas alemães e aqueles praticados nos gulags. A única diferença que havia entre esses dois campos é que, por exemplo, o indivíduo que mantivesse relação sexual num campo de concentração alemão, ele era morto se pego no ato. enquanto que no gulag soviético não havia proibição da relação sexual. Eles tinham liberdade nesse sentido. Então, eles podiam praticar o ato já no campo de concentração alemão, não. Agora, o que a gente tem que ter claro é que, por exemplo, antes do início das prisões dos judeus e etc., e da formação dos campos, o partido nazista vai procurar os judeus, sobretudo os banqueiros e os industriais. Mas como é que um banqueiro poderia financiar uma máquina de guerra, ou um industrial iria financiar uma máquina de guerra, sendo que ele tinha bancos em vários países, ele tinha indústrias em vários países que seriam bombardeadas pela máquina de guerra alemã. Não poderiam, o sujeito preservar a matriz e destruir, ou financiar alguém que destruiria sua filial. Não tem lógica. E uma outra coisa que chama atenção, que a maioria desconhece, quem vai ser penalizado é o judeu pobre. É o judeu pobre. por exemplo, o Goffman, que eu respeito muito, ele tem um trabalho clássico de 61, sobre conventos, sobre prisões, onde ele fala sobre o campo de concentração e tem uma passagem que me chama atenção a que ponto chega a marginalização, o tratamento indigno de uma pessoa humana. Quando morria no lago alemão um prisioneiro, eles levavam 48 horas para avisar o chefe daquele campo que havia um morto e eles ficavam turbindo lado a lado porque eles necessitavam da ração. então aí a gente pode fazer um gancho em relação por exemplo à humilhação dada pela inquisição. Não contente de uma pessoa como o Giordano Bruno, uma cabeça respeitada em todas as universidades do mundo conhecido, humilhá-lo colocando um garrote, matá-lo da forma como eles mataram. A mesma coisa era feita em relação aos prisioneiros alemães, judeus. Quer dizer, os próprios colegas do barracão onde ele ficava, ficavam quietos sobre a morte daquele colega, vamos dizer assim, para conseguir a ração dele para se dividir. Aliás, fazendo um pequeno parênteses para ressaltar isso que o professor acabou de falar, eu entrevistei há muitos anos atrás um pracinha brasileiro, o senhor Colomeira, era de Bauru, e ele, perguntei para ele o que foi a pior coisa que o senhor viu durante a guerra, aquelas mortes, aquele, ele falou, olha, vi tudo isso, mortes, pessoas em estado de putrefação, desespero, ferimentos, dor, mas a pior coisa que eu vi foi a fome, a fome, então, tem ligação com isso que você está falando dentro do próprio campo de concentração, né? Porque, professor Vidric, a fome, ela leva o indivíduo a ser o estágio mais animal que se conhece, o pai entregava o filho, o filho entregava o pai, porque o indivíduo, ele tinha que sobreviver, sem alimentação, ele não tem zero a chance, zero a chance, tem um livro que eu considero maravilhoso, foi uma das melhores coisas que eu li com relação a Auschwitz, que é do Primo Levi, chama A Trégua, professor, o livro, ele começa falando de uma criança de origem russa, que está presa no campo, a criança tinha problemas excepcionais, não só de mental, como físico, e ela falava coisas que ninguém entendia, e ela morreu com quatro anos, a degradação humana de um campo de concentração, ela pode ser personificada nesse judeu italiano, o Primo Levi, nessa trégua e em outros trabalhos que ele fez, porque ele mostra, por exemplo, que mesmo o judeu, que tinha chance de ter uma posição hierárquica, que um pudesse livrá-lo da chuveirada que ele chamava de levar o indivíduo para os recintos onde eles adicionavam gás, ele entregava o irmão dele, os colegas dele, de uma forma assim, sem nenhuma vacilação, ele não vacilava, ele entregava mesmo. tal era o clima de medo, tal era o clima de terror, porque de repente o indivíduo desaparece. Bom, onde está o indivíduo? e muitos não sabiam que eles iam, que o caminho, que o destino seria o mesmo daquele. E tanto é verdade que no final do livro, ele começa a discorrer sobre os oportunismos existentes. Como o senhor havia dito numa discussão que nós tivemos anteriormente, as forças norte-americanas, quando elas abriam o campo, os indivíduos não sabiam para onde eles iam. E muitas vezes um oficial soviético arrumava um trem. Mas aí ele vai dizer assim, bom, mas quem ocupava esse trem? Aí ele diz os oportunistas que sempre existiam na história humana. Porque existiam, né? Porque existiam. Os velhos, crianças, mulheres, eram deixados para trás e eles pegavam o trem. Ele vai praticar suicídio, se não me falem a memória, em 1982. Porque ele dizia que ele tinha saído do campo de Auschwitz, mas ele não conseguiu tirar a interiorização que representou esses campos e a barbárie que eram praticadas nesses campos. Duas coisas que me vêm aqui à cabeça é a seguinte, aliás, três coisas. A primeira é que, como disse o professor, no processo de morte nos campos de concentração, a morte, quando a pessoa não morria por exaustão, por falta de alimentos, por doenças, as pessoas eram levadas para um quarto fechado, era um cômodo fechado, eu já visitei um e eram trancadas as portas, sem janelas, e do teto saía um gás chamado Ziclon B. Esse gás, ele era mais denso que o ar, ia descendo. Então, as pessoas tentavam subir uma em cima das outras, aquilo lotado, para respirar o ar mais puro de cima. Então, vê-se nas paredes desses locais muitos arranhões de unha, as pessoas tentando subir para poder pegar um resto de ar sem o Ziclon. Mas o ar, o gás chegava e todos morriam. e a primeira tentativa de envenenamento por gás foi feita com gás de escapamento. Antes de, puseram as pessoas num furgão, engataram o escapamento de caminhão e até que acontecesse a morte foi demorada. E última coisa, ligando aí a prática disso que você está falando, professor. Eu tive pessoas, eu sou cristão, mais oriundo da Iugoslávia, onde hoje é a Eslovênia, os Balcãs, onde a resistência foi muito grande e parte, tive membros da família que foram presos em Mauthausen, que pertencia à Áustria. Quando eles saíram, chegaram os americanos, dois irmãos de 1,90m, pesavam 40 quilos, 38 quilos, os americanos entregaram para cada um uma lata com conserva de carne e um pedaço de pão e avisou. Isso não pode ser comido de uma vez, porque eles vinham de uma dieta com sopa de água, repolho e, de vez em quando, uma fatia de pão. Se vocês comerem tudo isso de uma vez e tiverem uma diarreia, vocês não têm condição física de sobreviver. E eles abriam o portão, como o professor disse, não tem táxi para ir para casa, tudo destruído, vocês estão livres, tchau. Para onde? Para onde? Que lado que eu moro? E saíram os dois irmãos andando por uma floresta e um deles abriu, aliás, os dois abriram as latas, um deles comeu um pouco, o outro também fechou, mas tornou a abrir. Ele falou, não, eu não resisto, se tiver que morrer, vou morrer de barriga cheia porque eu não sei o que vai ser e comeu. Algumas horas depois realmente veio a diarreia, o vômito e ele morreu. Então, essa questão da alimentação realmente é uma coisa terrível. Então, diga, o senhor colocou um ponto muito interessante que é com relação ao gás e as primeiras tentativas. Isso está ligado ao Max Planck, o pai da teoria quântica. Ah, é? Ele tem um passado bastante nebuloso. Ele tinha um amigo, sabia, ele tinha um amigo judeu, não vou lembrar o nome, que era químico, mas que estava na mira da SS. Eles estavam procurando envolvê-lo em alguma coisa e ele sabia disso. Então, ele chegou no Max Planck e disse, você poderia com o seu nome interferir junto ao staff alemão. Ele falou, eu vou tentar e ele vai procurar. Aí eles disseram, não, tudo bem, nós o perdoamos desde que ele produza o gás. ele é autor do gás. Ele produziu, professor, e a mulher dele se suicidou. E a pior ironia não é isso, que o filho do Max Planck foi fuzilado pela SS alemã. Porque ele foi preso, é acusado de participar da resistência e com isso ele perde a vida. Essa questão está num trabalho de um francês chamado Saint-Cernan, o pensamento no século XX. Era uma coisa que eu desconhecia por completo. Um dos maiores físicos da história esteve envolvido e ele compactuou para tentar poupar o amigo na produção do gás, se o amigo produziu o gás. E ele causou duas tragédias, a mulher do amigo pratica o suicídio e o próprio... Vai ser fuzilado pelos alemães. Como vocês veem, o tema é excitante e o tempo que nós temos é extremamente pequeno para isso. Quem me dera horas para continuar ouvindo isso, inclusive, para mim, revelações assim, absolutamente interessantes. Finalizando, eu quero agradecer o professor Reinero pela disponibilidade e pela clareza, ao mesmo tempo, a erudição de onde trouxe essa clareza, porque não falamos de achismos aqui, está certo? Agradeço, tenho certeza que você também gostou. E gostaria, numa palavra final, de um assunto tão interessante, ao mesmo tempo tão triste, nós estamos falando da origem da coisa, queimar pessoas, de render as homenagens aqui àqueles que pagaram para que esse holocausto ou essa guerra, que é onde estava o holocausto, terminasse. E não há uma forma mais dura de pagar numa guerra do que aquela de pagar com a vida, com vidas, porque qualquer destruição física, ela pode ser refeita, aliás, pode até ajudar a economia em certa medida, mas pagar com vidas, não. Os americanos perderam cerca de 400, 500 mil vidas, por aí varia, mas os russos perderam entre 20 e 25 milhões. Isso é pagamento alto, não é? Muito. Então, se há quem pagou por isso e quem pagou muito, foram eles. A nossa homenagem. Espero que você tenha gostado. até o próximo.